Aqui no Japão, quando eles vão interditar uma parte, dá uma olhada nos bichinhos que tem para poder segurar o cabinho. Aqui é alguma construção que está tendo para poder interditar. Olha os bichinhos que podem. Olha os bichinhos que podem. É o sinal do trevinho de quatro folhas. Da frente que ele fazia um adesivo de idoso, então está minimado. O carro não aprende. Vai dar para ver. Não, você dá para ver só esse trevinho de quatro folhas aqui é o cadeirante. Olha os bichinhos. Ali estão controlando o trânsito. Aqui é o caminho no meio das montanhas. Olha os bichinhos que tem. Até hoje. Vamos lá. 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 Esse rio corta a cidade inteira de Itoyama. Vamos lá. 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 Vamos lá.